Olá! Arte, cultura e meio ambiente. Tudo isso junto, será que é possível? E como é? O programa desta semana que começa agora fala da fauna, da flora, da água e da combinação entre a natureza e a arte. Você vai ver fotos, poesia, dança e muita música aqui no estúdio. E no estúdio, alguns dos integrantes do grupo Percussucata. Só que antes da conversa, claro, uma palhinha. Nunca me separei Muito bom! Agora apresentar essa dupla aqui. Ao meu lado, Marcondes Vieira, ele que é guitarrista. E também, Marcelo Caputti, que é músico, ele é educador ambiental e, olha só, integrante da banda Pleb Hood. Aos dois, muito obrigada por estarem aqui. Obrigado a você. Pois é, conta pra gente agora essa história de montar um grupo diferente, com uma proposta diferente, que não é só música, não é isso? É, na verdade, o Percussucata era a realização de um grande desejo que eu sempre tive de unir duas paixões, educação e a música. Eu sou professor de Secretaria de Educação, sou pedagogo e atuo como professor na Secretaria há oito anos, mas toco bateria há 25 anos. E eu gostaria, em algum momento, de tentar afundir as duas coisas, mas não queria trabalhar com as crianças na questão teórica da música. Apesar de respeitar muito, eu precisava de uma coisa que fosse mais significativa para as crianças no contexto da educação, das séries iniciais. E aí eu comecei a levar o meu instrumento para a sala de aula, para falar de questões ambientais, reaproveitando garrafas PET, que era um material acessível na época, né? E ainda é muito acessível no que tange a questão do reaproveitamento para várias coisas, inclusive para a construção de garrafas PET. Os meninos gostam, Marcelo, muito? Todo conhecimento que é significativo para a criançada, ele se torna uma coisa prazerosa, né? Então, você leva a música, leva o instrumento musical, eles têm possibilidade de interagir. Na verdade, a música, ela é como se fosse uma cereja do bolo ambiental que a gente constrói, conversando com eles, mostrando imagens e sons. E o Percucato acabou se transformando em uma grande aula multimídia, né? Que você tem imagem, você tem som, tem música ao vivo, tem interação, eles tocam juntos, eles conhecem instrumentos musicais, assistem performances de músicos profissionais no pátio da escola. E uma maneira também da gente desmistificar essa coisa de que o músico é uma pessoa irresponsável, maluca, o que... Sem compromissos, né? Sem compromissos, o nosso compromisso é com a arte, com a cultura e com a educação também. E com o meio ambiente. E com o meio ambiente. Então, mostra pra gente aí, Marcelo, um pouquinho, o que você utiliza, que som você consegue tirar daí, como é que você trabalha isso com a criança, de forma que ela entenda que o que era lixo tem muito valor. Exatamente, e é justamente o nome da oficina que a gente faz, né? Que é Percucato, a música do lixo. A garrafa PET tem uma característica, uma propriedade termoplástica. Eu queria mostrar aqui com um pouco de música, essa propriedade, pra você entender bem. Tá, vamos lá. E pro pessoal de casa também entender, né? Essa mudança de tonalidade, né? A expansão desse corpo plástico, que faz a mudança de tonalidade, é que nos remete a essa propriedade termoplástica. Pois é, meninos, uma paradinha na conversa, vocês já ouviram falar em Chico Nogueira? Já, sim, o artista, né? Pois é, é um poeta. Olha só, ele é um artista que adora o que é simples na vida, nada de muito luxo, e nas mãos dele, o olhar da natureza se transforma, sabe o quê? Em versos. Em cada estrofe, a natureza se faz presente. A lua, as flores, o canto do passarinho. A água sempre é bem-vinda. O despreguiçar do sol logo cedo também serve como inspiração para os versos do poeta. A companheira inseparável de Chico Nogueira é esta que você está vendo, a viola caipira feita com cabaça. Ele é poeta, músico e compositor, um verdadeiro artista apaixonado pelas coisas simples da vida. Todos os dias, Chico faz questão de apreciar uma beleza natural que vê do quintal de casa, neste banquinho reservado para o momento de reflexão. A poesia é declamada em forma de música. A natureza é uma coisa da qual a gente nunca está dissociado. A natureza não é uma coisa distante, mas uma coisa que é presente na vida da gente o tempo todo. Ninguém vive distante da natureza. As pessoas, às vezes, até falam. Eu já vi muita gente falando, por exemplo, vou curtir a natureza em tal lugar. Como eu curti a natureza, a natureza está aqui, para ser curtida onde a pessoa está. Porque a natureza é a parte da própria pessoa. Então, a natureza, ela constitui o nosso trabalho no sentido de que ela é a base do que nós somos. Nós somos seres naturais e culturais. Chico Nogueira é autor de mais de duas mil poesias. A combinação da letra com a melodia é a medida certa da arte. O poeta confessa, não existe muito segredo para escrever, mas tem que ter sensibilidade para passar o sentimento para o papel. Só que hoje, século XXI, Chico prefere escrever no computador mesmo. É mais rápido e vai direto para o blog que criou para compartilhar as poesias. Todos os dias tem poesia fresquinha e olha que já tem um público fiel. São quase 100 visitas por dia. Eu acho que a gente tem fome, tem necessidade, tem sede de voltar a olhar para a beleza. Não como uma abstração, uma coisa distante e que parece coisa de gente que não tem o que fazer. Pelo contrário, nos voltar para a beleza de novo como remédio para isso que nós estamos vivendo. Da mata escura eu quero me lembrar, da perfumura, da aguinha pura, do ar que cura. No meio da noite eu vi estrela do mar. Assim como a natureza está para o Chico, está também para o Carlos. Só que a companheira dele é a máquina fotográfica. É um casamento perfeito. São 40 anos ao lado dela. Quatro décadas de profissão registrando cenas que seriam impossíveis de descrever. A cascavel pronta para dar o bote. O olhar desconfiado do jacaré. A onça sussuarana que observa tudo em sua volta. Enquanto isso, a pintada se refresca no rio. O pica-pau da vida real. E o sapo com as cores vibrantes. Um registro de perder o fôlego. Carlos traçou a meta de fotografar 100 animais do Cerrado. Percorreu milhares de quilômetros do centro-oeste do país em busca da missão. Sabe quanto tempo demorou? 10 anos. Eu passei 10 anos fotografando 100 animais soltos na natureza. Por eu viver em uma cidade muito urbanizada, eu procurava sair da cidade para poder chegar em lugares mais interessantes de fotografar. E foi aí que eu comecei essa identificação mesmo com a natureza. A experiência foi além. Carlos lembra também de momentos tristes. Registrou cenas como estas. Cada vez que eu ia para o mato, eu voltava com mais imagens de destruição do que de belezas naturais. Começou a criar um contra-sensos. Aqui no entorno do DF mesmo. Porque a monocultura, ela tira tudo e não deixa uma árvore. O bioma está esquecido. Cada dia ele está com menos espaço, com menos animais, com menos espécies preservadas, com menos vegetação, tudo menos. Então, eu acho que está na hora, né? Eu acho que está na hora da gente focar mais nas novas gerações que estão vindo. Talvez a esperança é essa. A gente conversar com as crianças, com os adolescentes. Falar, gente, vocês aqui vão ter que gerenciar isso no futuro. Então, quanto mais cedo vocês começarem a se ligar, melhor para todos nós, né? Meninos, interessante isso, né? Do artista associar o trabalho dele ao meio ambiente é possível, né? Claro, totalmente possível e importantíssimo, né? Pois é, como é que você avalia essa questão? Porque o artista, seja ele renomado, o artista local que não tem tanta fama, mas ele tem uma certa participação na formação da opinião das pessoas, do público, né? Então, assim, um artista preocupado com o meio ambiente influencia. Claro, você falou, você disse tudo, é o formador de opiniões, né? Se um artista, ele une a sua prática e a sua arte a questões ambientais, mas, com certeza, ele vai, principalmente hoje, nesse nosso tempo de redes sociais, né? Essa sociedade da comunicação. Um artista tem um poder muito grande de fusão de conhecimentos e de formação de opinião para que as pessoas realmente abracem essas causas como fundamentais para a sua vida. Daqui a pouco tem muito mais. No próximo bloco, o grupo Percurso Cata, que continua aqui, tem Capoeira, tem Maia Terra, que é gestora ambiental e participa do bate-papo. Não saia daí. Eu, se fosse você, não perderia por nada. Agora é com vocês. E o meio ambiente por inteiro está de volta ao programa desta semana, Junta Tudo. Arte, cultura, fauna, flora. E olha só que legal. O professor Ebenezer, da Universidade de Brasília, fabrica instrumentos de sopro. O processo envolve o meio ambiente do começo ao fim. Ele explica tudo. Com a palavra, o senhor, professor. Em 1995, eu comecei a dar aula aqui na Universidade de Brasília, né? E naquela época, com a dólar e coisas desse tipo, uma paleta custava muito caro. Então, eu tentei achar algo que fosse satisfatório para se tocar, né? Com tantos bambus que tem aqui na região centro-oeste. E aí, eu me deparei com esses bambus que cresciam até na Universidade de Brasília, né? E aí, junto com o professor da biologia, aliás, da engenharia florestal, eu fui tentar identificar esse bambu e descobri que é o mesmo bambu que cresce lá na França e que é vendido para a gente por um preço bem abusivo, né? E, então, se eu falei, se cresce lá e cresce aqui, por que esse daqui não funciona, né? Então, comecei a averiguar como é que seria a questão de secagem, como é que a gente poderia produzir uma paleta usando o Arundo Donex de Brasília, do centro-oeste. O Arundo Donex, se você olhar em qualquer lugar onde você arranca o mato e tal, ele começa a crescer, né? Ele usa um solo arenoso, né? E, de uma certa forma, aqui em Brasília, eles acham até que é uma peste, porque ele segura o solo, mas também ele se propaga com muita velocidade. Leva um tempo para você aprender como fazer as paletas e tudo mais, né? Mas, uma vez que você faz, você pode vender, você pode utilizá-las, né? A Lei 12.343 foi sancionada em dezembro de 2010. Ela institui o PNC, Plano Nacional de Cultura. A norma determina, em um dos artigos, a implementação de políticas públicas integradas de cultura e meio ambiente. Tem também outras legislações que associam os dois temas. A mais recente é a 13.018, de 2014, referente à Política Nacional da Cultura Viva. E, ainda, a 9.795, que criou a Política Nacional de Educação Ambiental, de 1999. Quando nós falamos do meio ambiente cultural, nós vamos diretamente naquilo que interfere na cultura, né? As manifestações culturais de um povo. Mas não quer dizer que, por exemplo, quando nós vamos atender as manifestações culturais de uma determinada região, por exemplo, regionalizar o nosso país, que a farra do boi, ela seja permitida. Por quê? Porque nós temos a Lei 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais, que prevê que nós não podemos utilizar animais, induzir esses animais a sofrimento. Então, é uma cultura de um povo, mas que essa cultura tem que ser revista. A advogada ambiental fala a respeito da ISO 20.121, que ajuda a organizar os eventos de forma que os impactos ambientais de shows e espetáculos sejam os menores possíveis. A ISO 20.121, ela vem exatamente para mitigar esse impacto ambiental. Então, fazer o inventário das emissões de CO2 que todos esses eventos culturais vão emitir. Então, se faz e se tenta mitigar esses impactos, essas emissões. Também conversamos com este engenheiro ambiental. A cultura pode influenciar a natureza de diversas formas. Por exemplo, se a gente falar de preservação, de conservação, a gente pode citar uma forte atuação das comunidades tradicionais. O especialista defende ainda que a relação entre cultura e natureza deve ser próxima e respeitada por todos. Acredito que acima da legislação, acima da educação formal, propriamente dita, o fator cultural é fundamental para qualquer processo, seja na área ambiental, seja na área de saúde. É por meio desse processo cultural e histórico que as pessoas passam a respeitar. As pessoas passam a cuidar melhor de uma determinada área, de um determinado setor e a cuidar melhor do meio ambiente também. E quem participa do meio ambiente por inteiro também é Maia Terra. Ela está aqui no estúdio, gestora ambiental. Maia, muito obrigada por estar aqui nesse programa tão animado. Obrigada pelo convite. Maia, você já conhecia o trabalho dos meninos? Já, já sim. É bem conhecido na cidade o trabalho dos meninos. Pois é, é importante nessa questão do artista com a preocupação ambiental. O que você acha? É fundamental, né? Porque a arte é o que forma a cultura, a educação, é um suporte muito grande para a formação da pessoa. Então, se a arte já traz informação, conhecimento e hábitos a esse respeito, isso fortalece muito a educação ambiental. Pois é, a Maia Terra, ela é uma das coordenadoras de um projeto, de um festival que ocorre e já é tradicional aqui em Brasília, que é o Green Movie. Inclusive, o meio ambiente por inteiro, a equipe já fez um programa só sobre o evento. É um evento totalmente ambiental, né Maia? Como é que foi que surgiu essa ideia de trazer um evento, promover um evento com arte, muita música, mas mostrando às pessoas que elas têm que ter preocupação com o meio ambiente. O público que vai tem que ser um público sustentável. O evento, ele existe já há três anos. Foi uma iniciativa de um produtor da cidade, o Marcelo Piano, de trazer um evento, ele é produtor de grandes eventos, que fizesse essa interface com o meio ambiente, que tivesse essa interação com o público, que não fosse só uma coisa de discurso de meio ambiente. Explica pra gente, assim, dá um exemplo de um evento de grande porte, como é que ele pode impactar na natureza e as pessoas nem fazem ideia disso? Ele é impactante de várias formas, né? A forma mais óbvia que a gente percebe, se relaciona, é o lixo que é gerado depois do evento, né? Muitos eventos a gente vê, depois que ele acaba, a hora que a gente passa, é aquele mar de latinha, aquele mar de plástico. Então, esse é um impacto grande que o evento tem. Então, se chove, esse material vai parar nos locais indevidos, vai entupir bueiros, esse tipo de coisa. Outro impacto grande é a questão de emissão de carbono, né? Emissão de gases do efeito estufa. Porque esses eventos grandes envolvem muita movimentação, tanto de carros para montagem, desmontagem, né? Caminhões, quanto transporte dos artistas, né? Então, o combustível de avião, ele é um dos que mais emitem o gás de efeito estufa. Então, esses são, basicamente, os dois maiores impactos. Isso é a emissão de gases do efeito estufa e a questão do resíduo que o evento gera. Produtores culturais hoje no Brasil têm essa preocupação? Alguns já têm a preocupação, mas não conseguem ainda visualizar que isso tem um custo, que precisa haver investimento para que essas ações sejam incorporadas no evento, que essas coisas não acontecem só por meio de parcerias ou, às vezes, acontecem, mas se você tem recurso para investir, você consegue fazer uma coisa bem estruturada, que tem começo, meio e fim. E o que a gente tem hoje em dia são alguns patrocinadores de eventos grandes, principalmente os governamentais, cobrando algumas ações, né? Como a coleta seletiva, alguns deles já cobram que o evento faça. Mas ainda é muito superficial, ainda é muito incipiente, mas a gente já começa a perceber um caminhar nessa direção. Alguém aqui já participou de uma roda de capoeira? Já. Olha só, o repórter Leonardo Ferreira entrou no clima desta dança, que um dia já foi uma luta e hoje faz parte da cultura do país. Quem já ouviu esse som? Ele vem do berimbau. É inconfundível. De origem angolana, o berimbau era usado nos tempos de escravidão para os africanos se comunicarem sem chamar atenção. Com o tempo, ele ganhou espaço. Já serviu até de inspiração para grandes nomes da música popular brasileira, como Vinícius de Moraes. O berimbau é feito de cabaça, um arco de madeira chamada biriba e um arame esticado que dá o tom das notas. Apesar da gente escutar toda essa melodia, o berimbau é considerado um instrumento de percussão, indispensável nas rodas de capoeira. Tem capoeira, tem berimbau, mas tem também atabaque. O som suave do agogô. A levada do pandeiro. E o recorreco dá o ritmo. Agora imagina tudo isso junto. Só pode sair coisa boa, né? Bem-vindo à capoeira. Qual a relação desse esporte, luta, dança com o meio ambiente? A relação da capoeira com a natureza, ela é total, né? Ela sempre se pauta pela ideia de que o ser humano não se separa da natureza, depende totalmente da natureza e com ela mantém uma relação horizontalizada e não verticalizada. Para a capoeira é um marco significativo. É a promoção, a valorização de uma herança afrodescendente, afro-brasileira. Além disso, de um reconhecimento das práticas e saberes vinculados à capoeira. Vocês acham que nas leis ambientais faltam definir se tem que ter associação à cultura ou não? O contrário, na lei que trata da cultura, trazer a preocupação para o meio ambiente? Muita coisa parte realmente da conscientização da pessoa, do desejo de fazer diferente ou de fazer a coisa certa. Passa pela informação e pelo hábito. Eu acho que muito mais do que pela lei, porque a questão ambiental envolve muito uma questão de hábito. O percurso dessa adaptação também passa por uma regulamentação mais direta. Por exemplo, da lei 12.305, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que já rezava sobre o fim dos lixões e a gente vive esse drama do lixão da estrutural aqui no Distrito Federal. Ela versa sobre a necessidade de estabelecimento de uma política de logística reversa dos fabricantes que colocam os produtos no mercado, em como eles recuperarem esses produtos para incentivar a indústria da reciclagem e o trabalho dos catadores, por exemplo. E a gente ainda não tem uma regulamentação definitiva para que os produtores, por exemplo, consigam viabilizar os seus eventos observando. Pois é, de repente, numa regulamentação dessa, trazer o patrocinador para isso, não só o empresário, mas aquele que patrocina o evento. Isso é importante, que os patrocinadores estabeleçam critérios objetivos e definam, não só em relação a resíduos sólidos, que eles entendam que a questão ambiental e da educação ambiental é mais ampla que isso, que isso é a coisa mais óbvia, mas não é o foco. Mas o patrocinador cobrar esse tipo de situação é muito importante para conscientizar os produtores. Hoje eles têm, Maia? Quando o patrocinador investe? Alguns, alguns. Você tem aquelas empresas que já patrocinam projetos ambientais e sociais, elas já conseguem ter uma sensibilidade maior e quando elas veem o projeto cultural, elas já pedem para que sejam inseridos critérios sociais e critérios ambientais. Pois é, o programa muito animado, maravilhoso, conversa boa, só que o meio ambiente por inteiro tem que acabar. Maia Terra, Marcelo Caputti, Marcondes Vieira, muito obrigada de coração pela participação. Obrigada. Se você quiser rever esse e outros programas, basta acessar o site da TV Justiça, tvjustiça.jus.br. A nossa equipe conta também com a sua opinião e sugestão de reportagem. Meio Ambiente por inteiro, tudo junto, arroba stf.jus.br. A você, muito obrigada pela companhia e agora fique com o grupo Percurso Caputti. É com vocês, meninos. Música 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 Música